A Guarda Civil, então, realiza a formatura para mais de mil alunos da rede municipal de ensino. Olha que coisa linda, gente. Aconteceu aí alguns dias atrás, ali no 15 de Piracicaba, no estádio do 15, ao lado, e reuniu essa quantidade de alunos da rede municipal. Parabéns, Guarda Civil de Piracicaba. Eu convido a todos a assistir essa matéria tão bonita. Vai lá! Mais de mil alunos de 13 escolas municipais de Piracicaba se formaram no programa GCEP, Guarda Civil Educação é Prevenção. O programa, que é realizado pela GCM em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, é voltado aos alunos dos quintos anos das escolas municipais e aborda temas importantes e sensíveis da vida em sociedade, como drogas, violência doméstica, gravidez na adolescência, vandalismo, perigos da internet, maus tratos aos animais, entre outros. Gente, sonho, sonho. Como a gente falou aqui na formatura, né? A primeira aula é o Vamos Sonhar, quando você sonha algo para a sua vida e você luta por aquilo e você conquista. Hoje a gente conquistou mais um degrau dos nossos sonhos. Ainda tem muito para acontecer. Nós tivemos o nosso mais forte, tivemos a nossa música. Foi maravilhoso, foi além do esperado. Essa parceria vem sendo construída há muitos anos e é o nosso objetivo fortalecer cada vez mais. Super confirmado para 2024 que os nossos alunos, as nossas comunidades, tenham contato, tenham acesso. Os guardas civis municipais, os conteúdos anti-teógras, anti-violência, que eles podem levar para dentro das nossas escolas. A cerimônia de formatura aconteceu no ginásio municipal e foi prestigiada por alunos, pais, professores e autoridades locais. Também teve premiação e entrega de certificados aos participantes do concurso de redação do programa, que incentiva os alunos a colocarem no papel tudo o que aprenderam nas aulas. Traz um pouco mais de segurança, tanto para eles, quanto para nós, mães, né? A gente estava precisando, eu estava muito feliz, muito orgulhosa. Bom, você vai ter que aprender sobre as drogas, porque eles falam mais um pouco sobre os efeitos que as drogas causam e etc, né? E esse programa meio que ensina a gente a se defender dessas coisas. Eu achei muito bom, porque tem várias crianças que também podem ensinar elas a não fazerem essas coisas que são feias. Desde que foi criado, em 2012, o GCEP já atendeu mais de 6 mil crianças e 1.100 pais, em palestras direcionadas que falam sobre a importância da prevenção. Criar o programa e dar certo como estar dando, realmente, enche você de satisfação e a tendência é melhorar. Parabéns, parabéns ao GCEP, parabéns à Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba. Criançada Feliz, ali teve sorteio também de brindes, bicicleta, enfim. Muito legal, né? Realizado aí com muito carinho pela Guarda Civil de Piracicaba, que não é de agora que esse projeto vem sendo desenvolvido, projeto que ultrapassa a questão de gestões. Ele fica porque faz parte da Guarda Civil de Piracicaba, mas que a gestão atual apoia e apoia muito. Está lá o secretário de Educação junto, na abertura também, e dando total apoio, viabilizando para que aconteça tanto o comando e supervisão da Guarda Civil, realização, como o apoio da Secretaria de Educação. Parabéns à Criançada, parabéns a todos os envolvidos.